Boa noite, o Botafogo é mais líder do que nunca, venceu o Fluminense a sexta vitória em sete rodadas, 18 pontos e ampliou a liderança em relação ao Palmeiras, o vice-líder que só empatou em Santos 0x0, agora o Botafogo tem 18 pontos e 6 vitórias contra 15 pontos e 4 vitórias do Palmeiras o vice-líder, e em segunda-feira podemos ter um novo vice-líder, se o Cruzeiro venceu o Cuiabá em casa, é o favorito, empata em pontos com o Verdão, mas vai ter uma vitória a mais, então o Palestra Mineiro pode passar o Palestra Paulista e ser o novo vice-líder do Campeonato Brasileiro, de muitas surpresas, esse foi o Minuto Buu, acompanhe aqui o canal Blog do Vitão, se inscreva, ative o sininho, compartilhe e deixe seu like, momento Buu aqui no canal Blog do Vitão para vocês.